Bom dia! O nosso campo está no ar e começamos o programa de hoje convidando você para saber um pouco mais sobre uma raça de cavalo que cresce bastante no Brasil, a pente-horce. Eles são conhecidos pela pelagem diferenciada, mas essa não é a única característica especial desses animais. Eles são exóticos e imponentes. O pente-horce chegou ao Brasil na década de 90 com aquela imagem dos americanos de que só servia para hobby, passeio, mas aos poucos conquistou espaço em milhares de aras brasileiros. Hoje já são 35 mil animais da raça registrados no país e eles são criados em pelo menos 7 mil aras. Eu fui para os Estados Unidos para... eu criava corde milha, crio corde milha, mas na época eu fui para ver um corde milha. E acabei em Deucala, na Flórida, e lá tem 1.500 aras. E eu, por uma coincidência, vi um animal desse e perguntei para o administrador, ó, que animal? Ele falou, é corde milha também, só que é um corde milha pintado. Achei maravilhoso e tal, comprei um animal e acabamos trazendo para o Brasil. Este aras em Bauru é especializado na raça pente-horce. Como que é o dia a dia no tratamento com esses animais? Qual a diferença em relação às outras raças? Os animais de reprodução, como é o caso dele, um garanhão que é usado na reprodução, os animais de esporte, são animais que necessitam de um tratamento além do natural, vamos dizer assim. O animal se alimenta basicamente do verde, que está disponível, ou do feno, quer seja animal criado em baias. E para ter uma performance, tanto reprodutiva como esportiva, ele precisa de um alga a mais, né? Uma suplementação à base de uma ração balanceada, com proteína, energia, nutrientes minerais e vitamínicos, né? Neste outro aras em Duartina, pertinho de Bauru, tem mais ou menos 500 cavalos pente-horce. A reprodução é o principal foco. De manhã, já começa intenso o trabalho. Começamos cedo aqui, a gente tem o dia sim, dia não, a gente libera sempre o Brasil inteiro, tem a coleta dos garanhões. Posteriormente, vamos mexer com as éguas, fazer a rotina reprodutiva das éguas. Acompanhamos o manejo dos funcionários aqui com os poutros, preparação dos poutros para leilão. As características da raça são fortes. A pelagem é como uma impressão digital, cada pente tem a sua. A beleza está no conjunto das cores, na musculatura. E olha só, esse detalhe aqui como chama a atenção. Olha a cor do olho dele. Incrível, né? Este outro cavalo que vem chegando aí, o Best in Black, não tem olho claro. Mas chama a atenção pela postura e beleza diferenciada. Não é à toa que ele é o xodó do Aras e o que dá mais lucro. É um cavalo que tem mais de 73 cotas de semi-comercializadas. É o cavalo recordista, é o cavalo que eu mais despacho sempre para o Brasil. É uma lenda, a gente chama ele de lenda aqui, né? O Pente Horse tem quatro tipos de pelagem e a mancha é sempre o branco. Independentemente se ela está no corpo inteiro ou em apenas algumas partes. O animal sólido é um animal que não possui manchas no corpo. Pode ser calçado nos membros e ter manchas na fronte. E depois a gente tem três pelagens principais dentro da aça Pente Horse. O animal oveiro, que é o animal onde as manchas provêm da região baixa para cima. E as manchas não ultrapassam a linha de dorso. O animal tobiano, que é o animal onde as manchas ultrapassam essa região de dorso entre a sernelha e a garupa. E o animal toveiro, que mistura essas duas características. Sucesso total. Uma raça nova que está na hora dos novos criadores que têm interesse de criar um cavalo com as habilidades do quadro de milha com a pelagem diferenciada, não pode ficar fora do Pente Horse. Tchau, 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 tchau.